e fala comigo meu parceiro tem como atender primeiro aí oi e aí meu parceiro tá fazendo uma graça e cara tem como resgatar eu aqui não manda localizou para você tá pertinho manda lá que ele já é eu vou salvar seu número aqui oi 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 é transferência pai dele é transferência não é fixe não vê aí baseada para quem não tá entendendo nada nós tá roubando um monte de mãozinha aqui fazendo dinheiro demais só que é vou mandar aí você conta a chave que você pegou para mim conta a chave que você pegou para mim mesmo já é para para transferência de novo aí fazer por favor o meu parceiro e aí meu companheiro zé tá bonito demais hein o meu parceiro obrigado hein já já nós volta aí bora aí vem aí eu tô com meu parceiro aqui também chega é carenta aí que eu quero entrar na festa também tá cara nós tá fazendo uns furto aí tá ligado os cara brigando aí rapaz esses bons aí cara tá dando muito dinheiro eu tô fazendo a festa aqui tá semana que eu levantei mais de dois ficar caçando em mãos que isso coisa boa né tem nada para fazer viado só quer jogar uma grana no meu peito não cara para eles não tem os carros tudo fudido ali que não tá arrumado ó ó não esses dois aí não tá virando quebrado já tentei abrir aqui e xixi bota cinto meu parceiro esqueceu cinto né aí na frente ó tem gente e também tá boa e xixi a bala tá comendo rapaz lá a bala tá comendo só vou puxar meu caminhão aqui ó ó que aqui uma pt uma coisa boa porra pôzinho moscando ali cara aí não né porra aqui é daqui ó peraí vamos ver se é daqui se não for para levar também esse cara é assim cara é mano fazer dinheiro mano ganhar dinheiro ganhar dinheiro e ganhar dinheiro esse mesmo então você comprou a lock né aí agora você tem sabe usar né cara não sabe 70 e isso meu parceiro calma aí tá fofo nos carros hein cara tá fofo nos carros hein tá vamos cadinho zé calma aí que meu meu caminhão tá funcionando eu vou ter que pegar lá no baú lá xixi vai lá vai lá dá uma molhada aqui ao redor nada interessante nada que também rapaz vez eu encontro os carros bocado assim já fui a ele vambora vambora e o golzinho é dali ou não é dali né é daqui daqui embora e cara vocês lava dinheiro se lava dinheiro sujo aí não que a gente vai só com munição é isso ó tô desarmado em só para avisar vixi maria também só tô com a machadinha só meu balão tá funcionando o sacanagem sacanagem né essa atualização aí só só piora bagulho assim mesmo cara deu uma melhoradinha pá eu achei que ficou melhor né mas nem tanto passa ali eu vou se passa na se posta não para nós dar uma lavada nesse dinheiro aqui ou na próxima lá vai ter problema não na próxima lá cara vai embora cara furtar imposto é bom hein nossa senhora mais gosta demais para aí que eu já tô louco para caçar uma confusão também rapaz estaciona lá vai lá tem carniça aqui só só bomba coisa que não presta né só bomba não tem sabe onde fica os bagulho top e meu parceiro que foi que você está tudo sanguentado é isso tá bem tá tudo regaçado aí eu hein então mano olha o que que deu com ele mas é você sabe se você não tem um grande é pode ir para embora o caralho vai ter voto sim cara e se estiver aberto tá bom ver se tá aberto que eu tenho contato aqui para arrumar tá aberto eu tenho esse carro cara não mano esse carro é do meu amigo ali ele foi lá comprar um conversa para dormir de dormir de uma ideia para levar também vai levar tá estragado pode ver se não tá estragado mas como que o carro tá tá aberto porta-malha e não abriu não é porque tá tão quebrado que não dá para entrar já eu sei mas tá aberto fechado que parado eu voltei aqui agora aberto ele tá aberto eu tô procurando um cara que me roubou ali mano o cara eu tava deitado ali os cara me mataram na bala o cara me roubou tudo me roubaram até celular os cara roubou mas essa carona tua aí é montamento né bói louca né o que que vocês fazem na cidade aí a mano profissão ladrão né bora ladrão bora roubar tem vaga você tem que seu amigo cara cadê não sei não não palhaçando de bike lá ele tava de cinza ele tava o dono do carro tava de cinza mas e aí o que que a gente faz com esse carrinho aqui pode roubar esse carro aqui cara de seu amigo mas deixa eu roubar ele não é meu amigo mano na moral eu acho que era ele tava eu acho que era ele dessa conversa aí tá ligado aí eu vim aqui troquei a ideia com ele pá aí ele foi que não era ele foi que tava arrumar um carro aí aí eu voltei aqui agora ele não tava aqui era amigo agora já vem mais amigo e aí meu amigo boa tarde meu parceiro você tá em serviço aí tô mano tô já tô saindo para nárnia mano e é vai ficar só um aí você não consegue fazer um serviço aqui rapidão já é rapidão 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 não 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 e é tô pelo palhaço da bike lá oi lembra aquela moto que tava parada ali queimada ali do outro lado ali então vou lá ver se ela tá aberta não calma aí eu já chamei já meu parceiro tá vindo aí aí né o cara fala para ele lá também vai lá vai lá vai lá é isso cara sei que não vai ganhar dinheiro na vida onde paiaço lá eu tô de paiaço correndo ave maria para brigar lá rapaz e o show a facada cara paiaço morreu tomou uma tramontina tomou uma tramontina olha 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 esse cara só eu tô querendo não atropelando já tá aberta lá também bota a tramontina pode falar em demo que você tá arrumando estão por aí passando tramontina nos outros aí aí ele só da tramontina velho só tô com esse casca batata ou essa porra aí tava tirando dano do caralho é doido aí então Thiago sobe e como a gente ficar aí não vai chamou o mecânico para arrumar ele para não furtar ó eu quando eu fazia esses bagulho assim com os caras lá da faca a gente fazia assim é rodinha vai um pato para ele eu tô para mim entendeu mas assim que você acha né bacana ficou tudo preto aqui rapaz aí é sacanagem que pariu aí é sacanagem ah não coração já até gelou vult não sei quem foi aí é sacanagem esses cara eu tô aqui ó de lá da minha empresa lá o zé é só tudo rica aí ó o bozão mas a gente só a gente só PC Gamer tá é a loja de informática lá a gente vem drives é a gente vem drive aí o computador não se lembra de mim lá na rota que dia Zé Periquita que dia me lembre mais que é muita coisa que é muita coisa ontem ah lembra o que que você tá arrumando oi 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 é cara fazer dinheiro lembro lembro sim tá com essa bota aí né aham dá rapaz é um dia todo tá faltando quatrocentos mano você pega tipo não tava é esse é um problema que depois eu vou ter que ver né porque não é todo mundo não é todo mundo que tem um caminhão de 5 toneladas que nem eu né eu tenho que fazer 12 viagens a cara já vem os caminhão da Volvo aí aqueles caminhão da Volvo é grande é cara eu já vou ver mano você é louco que nem o meu que eu tirei lá não aquele novo mesmo tem no site que ela é cara é quatrocentos de baú quatrocentos é um milhão e quinhentos é para lá gente tem que fazer rota lá valeu que cornó valeu valeu falou chifruta ah abandona aquele gás viu os cara deve ter furtado ou que ele não tem noção não né não tem mecânica às vezes para arrumar não tem mecânico e não eu toquei lá no cantinho também também não tenho roubado ou Zé compensa passar aqui nessa porra aí compensa nada cara o que tinha cara né 30k não é 20 acho que não compensa não compensa compensa assim se o carro tiver descancado que nem isso aí você ganha só 10 mil é pouco mano é eu acho que não compensa não se tá bem que ainda sai no lucro né mas chamar o mecânico é dois mil só que eles cobram aí esse WD tá chamando já ele tá vindo chamei acho que ele tava no norte cara nossa foi mal ai desculpa ai 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 nossa minha orelha tá ardendo minha orelha tá ardendo ah não mano tá esperando se achar ele tá lá demais bora andar aí se ele chegar ele manda mensagem alguma coisa um bora desestrancado ó diz vai piu um bora e aí meu parceiro vai conseguir vir ou não tá aí ainda não tô mano tô mano já chego aí beleza beleza ele tá vindo aí mano por enquanto agora rotear aqui você acha mais alguma coisa né aí a da esquerda aí ó a motinha lá ela tá trancada essa aí ó bora falar para ele também né ó ó eita vem 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 ai não tá arregaçada bom vamos vamos chamar ele e vamos chamar ele também isso vai ganhar dinheiro aí ó lá na frente lá também acho que esse irmãozinho tá arregaçado também ó eita porra tá de sacanagem fazer festa ele que chegou aí e fala meu parceiro e é rapaziada bom saladinho como arrumar esse pega tua mão do caralho viu vem aqui oi e aí o que não consegue arrumar aí o mecânico que ele falou que ele é mecânico rapaz quem falou que é mecânico não é bandido né ronaldinho não sou mecânico não é bandido pode apertar do lado aqui rapidão esse cabelinho cortou com uma tigela linha de frigideira é tô certeza o cara não vai encher o saco de outro aí cara oi 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 que cara tava se aralhando na oficina pra caralho que cara aquela cara aquele de carequinha de cor de rosa lá é falar ó oi 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 e cada palhaço olha falar para você cara é que chegou xingando nós é rapaziada tem que matar mesmo cara é furgado até o meu outro cara eu vou fazer você vai vai de base já pode pegar esse aí pega esse aí é pode que então é nós sempre que se você entrar aí que tiver aí dá um toque já é porque tinha mais ali embaixo mas pode ir pode ir para dar não beleza valeu falou assim não passar o vídeo para tu mano acho que não dá não acho que não dá né não a hora que eu pegar 03 de mais um monte ele não pode arrumar os lá de baixo não já é mano é não ele vai de beijo já eu vou de beijo mano valeu a forma junto e aí quer passar para passar para passar ele tá passando me diga que tu errou 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 hoje não abriu não errei não ele tá bugado ele tá bugado bandona bandona filho da 10 mil para comprar por exemplo da randona oi vai ficar no chão tá o zé zé tom cuidado essa porra não pode não mano eu quero andar no curumo viado meu curuma peraí deixa eu pegar meu curuma aqui e o curumo ele é blindado né o zé aí ele é blindado é de concessionária é bem mais fácil bem menos chance da vergonha oi mano tô aqui atrás do hospital tô aqui atrás do hospital procurou eu moro cara tá na escuta aí Zé cadê ah ei tem que de base ali em te ligo quando eu voltar pode ser pode querer pode querer já é é nóis mano vai zoar aí já é só aí quer que eu deixe sair algum lugar vai que mesmo já só que a era fechou E aí E aí